Tinho, aqui é o Lago M2.0 e eu estou aqui para fazer a contagem regressiva para o espetáculo. Tinho, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Manda no cubo, vai escolher. Boco, esse bloco é fundo de quadrado. Ah, tá. É maricóia, não? Olha lá. Olha lá. Olha lá. E o Lago já está na hora. Faz o ar por lá. Olha aqui o negócio que tem coisa de mami com o ar. Mami com o ar. Nossa, a galera está toda curtindo meus vídeos. Vou gravar mais um. É o homem que está jogando, é? É o homem que está jogando, é? O homem que está jogando. Até quem tem som de ouvido. Até quem tem som de ouvido. Ele está aparecendo no caderno. Fala, moleques e molecas. Eu sou o Iago e venho aqui trazendo mais um vídeo da nossa série. E sim, galera. Dessa vez, estou trazendo mais um episódio da nossa série. Caçando Rio de Janeiro. E aí? Ame, clapa! É isso, Joe. Vem fazer o resto. Tá bom, mamãe. Tá bom. Já estou indo. Se liga, galera. Estamos nessa série de vocês. Estão furtindo. Está muito, mas muito show. Bom, galera, vamos continuar deixando o like. Nos últimos vídeos, nos últimos vídeos, tivemos mais. Mais de 80 mil joinhas. Deixe o seu like agora. Vamos tentar bater o recorde. E vai, 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 vai. Deixa, deixa, deixa o like. Vai, vai, deixa o like. Vai, vai, vai. Já deixou, já deixou, já deixou. Já deixou. Deixa, deixa, deixa. Tá, 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 tá bom, mãe. Tá bom, tá bom. Boa, galera. Maravilha de boa. Deixou o like. Muito obrigado. Bom, nos últimos episódios, nós encontramos muito, mas muitas, muitas coisas boas. E, cara, Heron Prime quase me matou. E foi por muito, muito, muito pouco. É o Prime? Então, nessa série, nós iremos tentar voltar pra casa. Parece um pouco. É, parece um pouco. Que acontece? Tô toito? Nossa. Parece que tem uma força, me puxou. Me puxou. A força me puxou. Puxou, viu? Olá, Gabriel. Puxou. O celular puxou ele, não é? O celular puxou ele. O celular não é? Foi um contato. Foi um contato, não é? Olá, Gabriel. O celular puxou ele, não é? O celular puxou ele. Música 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 Vamos nos preparar O zumbi vem ai, ele vai nos escovidir Precisamos nos equipar Deixe comigo, esse monte não vai nos atingir Música Música Não aguento mais essa vida de andar assustando Explodindo e atacando esses cubos andanos Preciso encontrar Um mundo melhor para eu escovidir Como assim? Você não veio nos atacar? Vejo que você está entendido Sendo assim Podemos ajudar você a ser Uma pessoa de bem Mas pra isso vai ter que parar De xingar Eu não vou parar de xingar Vou continuar escovindo Gritando, brigando E atacando todo mundo Que apareceu na minha frente Eu vivo Passeando Pela rua Rua quadrada Uma camada De terra plana E quadro inculada E pelo chão Mas eu posso notar Toda beleza ao meu redor Tira a mão da boca Olha essa árvore Que linda árvore Lindo porquinho Dando uma volta sozinho Eu tenho um rostinho Mas pra isso Você sente que é nosso Senhor Tranquil Transmita seu respeito e amor Seja lá pra quem for Não, olha É isso que eu tô falando Vem apenas droga Se tiver de xingar Quem vai te xingar Para! Só tem que se divertir A vida é melhor Sem nenhuma escoção Mas pra eu gostar de pensar Que faz Hoje vamos sem legais Jogar sem atrapalhar Não tem por que mandar Todos pegar Olha Venha Vamos ajudar Esses dois caras Não, não Olha É isso que eu tô falando Vem apenas droga Se tiver de xingar Nem tá de xingar Não tem por que mandar 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 Se a gente vai se matar Não tem por que mandar Sim Eu vou tentar Acho que consigo Fazer alguém amigo Se eu me levar Quando não fossem o padre É o padre É o padre É o padre Eu acho isso Uma grande besteira Cara, é mais difícil do que pareça Vem com o padre Vem com o padre Não, você não sabe nada de música de Minecraft, pai. Eu sou Nott. Nott, mas não tem nada. Meu Deus. Não tem nada. Não tem nada. Não, não, não. O que é isso? O que vocês estão fazendo? Saia de perto deles. Se preparem. Vocês não vão escapar dessa vez. Não, não, não. É muito importante. Não está boxando. É muito importante. Cada vez mais irado. Espera aí. Mami. Como é que eu estou vendo você? Eu não estou usando óculos virtual. Como é você? Por que você é assim? Com essa fama diferente da nossa? De que mundo você vê? E no crime, cara! Ele disse, é o crime? Eu não vou encontrar você, hein? Cuidado. Ele é um fantasma muito perigoso. Fique longe de mim, Estranho. Vamos subir, Griffin. Vamos acabar com todos eles. E no crime, está lá. E no crime, está lá. E no crime. As arenhas sobrenutas. Keep going. Eu não vou encontrar. Eu não vou encontrar. Ele disse, é o crime. Eu não vou encontrar. Eu não vou encontrar. Ele tá só tão batalhinha, era porque eu tolhava. Ele é um topo! Ele aparece e fica assim. Parece que fica... Não, ele é do amor! Ele é genial! Eu também! 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 As aléias são sedentes! Tipo! Tipo! Elas têm os criatórios! Tipo! Tipo! Os monstros estão ficando loucos! Ai! Ah! Eu também! Eu também! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Falo primeiro seu nome e diga que ora você veja. É. Explica o que você faz aqui. Eu me chamo Iago. Eu estava aqui jogando e controlando vocês, até que eu vim parar aqui dentro do jogo. Então você é o mundo que controla o nosso jogo. Então diga onde encontramos o portal pra gente chegar primeiro que outro dia. Ele não vai saber encontrar. Ele não está vendo o nosso mundo de fora. Eu entrei por esse portal. E é bem que eu tenho que voltar na minha mão. Aí eu não sei se eu não, esse mundo. O mundo dos clubes. Que legal. Vai ser o fim do meu canal, do meu portal pra casa. Acabou? Acabou? Quer falar em casa? Eu preciso voltar. Minha mãe está me chamando faz tempo. E eu não dei atenção pra ela. Vou me atrasar pra escola. Você não deu atenção pra ela? Ah, então estou no teu bem no tubo. Você é um garoto que não respeita os seus pais. Que passa o dia todo jogando e assistindo vídeos no YouTube. E por isso não tem tempo de fazer as lições da escola. Tá bem. Aposto também que você não se alimenta bem. E sempre que é cá tomar banho, faz vida. Conheço bem grupos como você. É. Eu conheço uma pessoa meio... Não se preocupe. Você faz parte agora do nosso time. Somos a ordem dos clubes. Respeito e educação será o nosso lema. E aí, pra você surradizar o nosso time, tem que fazer uma moça. E em um dos clubes, as pessoas que respeitam seus pais, tem mais chance de alcançar seus sonhos. Vamos nos espalhar. Steve, você vai por ali. Tiago, você vai por aqui. E eu vou por esse caminho. Muito obrigado. Uma boa ação, fará você encontrar o caminho céu. Acabou? Você quer cacar? Não, acabou? Não. Não. Você quer cacar? Ei, ei, vamos indo, né? É. Ei, minha mãe não ocupa. Minha mãe não ocupa. Nós somos a ordem das trevas! Minha mãe não ocupa. Ação como nunca aquele ou outro. E tu não vou dar algo. Se tu não mexer, que, que. Vem cá! Vou dar um dos mil e vai morrer! E ai! Então! Eu vou te cao! Acabou? Tchau, tchau, tchau A mão vai caminhando o espirro. Mexida rápido. 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 Eu vou caminhar o espirro rápido. Eu não quero ser o negócio nada. Sabe que eu vou ter isso. Eu vou que ia ser um menino. Eu vi o furo. Eu vi o furo. Eu não pinta para o outro lado. Eu não pinta para o outro lado. Eu não me falta. Eu não pinta para o outro lado. Preciso fazer algo contra o homem das trevas. Acabou Eu preciso encontrar alguém que possa me ajudar Não Já sei Isso aqui é um engolfoso Boa noite Fala moleques e molecas Eu quero saber Quem aqui quer jogar o jogo do Money Crash Eu vou ouvir Quem aqui quer jogar o jogo do Money Crash É isso aí galera Pois agora a gente vai jogar o jogo do Money Crash A gente vai controlar os bonecos da Ordem das Trevas A gente vai aprender alguns movimentos Pra gente controlar os bonecos Quando a gente fizer assim Todo mundo vai fazer junto com ele Um, dois, três Vixe, foi muito fraco E saindo mais uma vez Um, dois, três Quando a gente fizer assim Os bonecos da Ordem das Trevas Vão todos pro lado de lá E agora a gente vai aprender Um segundo de movimento Pra gente controlar os bonecos Todo mundo vai fazer pro lado de lá assim ó Mais uma vez, mais uma vez Um, dois, três Um, dois, três Pular de lá, pular de lá Um, dois, três Pular de lá, um, dois, três Pular de lá, um, dois, três Muito bem E aí os bonecos vão vir todos pro lado de lá E quando a gente fizer assim ó Com o terceiro movimento Os bonecos vão vir pra frente e pra trás Pra frente e pra trás Todo mundo está indo comigo Pra frente e pra trás Assim é Pra frente e pra trás Pra frente e pra trás Pra frente e pra trás Agora lembrando, lembrando Que é o primeiro movimento Primeiro movimento Tá lá Isso Segundo movimento E o quarto movimento A gente vai girar Girar os bonecos da ordem das trevas Assim ó Girou, 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 girou É isso aí E a gente também vai preparar Uma pegadinha pro boneco das ordem das trevas A gente vai fazer eles dançarem Quando a gente vai preparar assim ó E os bonecos da ordem das trevas Vão dançar Vão pirar de novo movimento Agora a gente vai esperar Os bonecos chegarem Hologarem o Zumbi Club Pra gente pirar esses bonecos Vamos esperar, vamos esperar Tá chegando Prepara, prepara o movimento Tá chegando Tá chegando Tá chegando Tá chegando A gente vai pegar esses milhões A gente vai pegar esses mulheres Que é um dosone Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Agora sim, ó Pra frente, pra trás Pra frente, pra trás Pra frente, pra trás Não me engane esses meninos Bora pra trás e me engane esses meninos Pra frente, pra trás Pra frente, pra trás E a voz não vai virar, virar Virou, virou, virou Virou, virou, virou Virou, virou, virou Virou, virou E a voz não vai fazer mais uma vez pra lá, pra lá, pra lá Um, dois, três 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 E a voz não vai fazer mais uma vez pra lá, pra lá Um, dois, três E a voz não vai fazer mais uma vez pra lá Uh, 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 uh Girou, 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 girou Bora virar esses meninos Virou, 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 virou E agora a gente vai preparar a pegadinha para os moleques de ordem das trevas. Todos os jogadores vão fazer palmas. Um, dois, três. Trouxe a fita do Jair. Trouxe o Jair do Felipe. Boa Natinho, Boa Natinho. Trava pra lá, todos pra lá. Um, dois, três. Um, dois, três. Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. Girou, 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 agora bora dançar, bora dançar. Bora jogar esses moleques, bora jogar o Jair do Felipe. Dança do Jair do Felipe. Bora dançar. Isso. Eu acho que eles estão vivendo. Eu acho que a gente precisa lidar esses moleques. Tá se tornando assim. Eu tenho a presença do Jair do Felipe, assim, ó. Pra um lado e pro outro, pra um lado e pro outro. Eu acho que a gente lidou esses bonecos. Mas isso aqui não é uma bolsão. Eu vou chamar uma menina e um menino pra mim fazer aqui uma bolsão pra mim. Tá certo? Tá certo? Tá certo? Tá certo? Vou chamar aqui. Vou descer aí pra chamar. Eu... 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 Ele tá sendo só o zumbi. É. São... Aqui está o meu zumbi! Eu sou zumbi! Eu quero ser o Hel-Blind. Hel-Blind. Vamos lá dentro. É o zumbi. Então, é o zumbi. Só te laço, menina. Só te faci, menina. Muito bem, salva de palmas para eles que fizeram uma boa ação. Acabou? Acabou? Acabou! Não. Muito bem, salva de palmas para eles. Muito obrigado por ter feito uma boa ação. Muito obrigado. Acabou? Não. Acabou não, papai disse não. E aí, eu sei fazer um canto. A gente vai ver no que essa boa ação vai dar. Vamos para a gente. Vamos para a gente. Vamos para a gente. Mudando! Ele se meceu! Ele se meceu! O que está acontecendo comigo? Estou sentindo algo diferente. Eu também estou sentindo algo diferente. Estou sentindo a paz dentro do meu coração. Melo Blanc, deixa eu te dar um abraço. Ei, sai dessa. Estou sentindo que preciso fazer o bem. Mas nada de abraço. Vamos, meu clube. Ele se curva. Só o clube está assim. E o clube está assim. Tem pedra, não tem mão, tem ação. Quando você me descanse, eu vou te dar um abraço. Eu vou por uma caminha forte. Sem saber dar um beijo em mim. Hoje eu vou me tornei real. E se tá bem forte. Eu vou por uma caminha forte. É. Eu pechei em Estúdio Burgão. Oh, 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 Fih, oh, Fih, energia. Lá, não me despreza, O portal está ali nessa lenda. Colocando os olhos E que finalmente se abre. Já estou no nosso alvo passado, Vem. Fale comigo, faça E o fio da cor sem esgança. Deus me enja. Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ele está fazendo, não é? É o jogo. O que será amanhã? Mas a minha força se monar para cada dia de manhã. Estou distante da minha casa, mas vou até o outro para terminar essa jornada. Ei, deixa eu ver o rio. Que lugar estranho não sei para onde vamos. Sinto um perigo a cada passo que nós damos. E esse é o maior desafio que tentamos. Então vamos. Eu quero o rio. Não, não, não. Eu quero o rio. Eu quero o rio mariguário. Eu quero ser um espírito assim. Eu quero ficar perdendo em quase 10 anos. Eu quero ser um zumbi. O que é? Você não consegue? Vem cá. Vem cá. Encontrei vocês. Vem cá. Se prepara. Pois eu tenho uma surpresa. Nós já encontramos o portal. Perdemos novamente. Não, não. Vocês ganharam. Na verdade. Nós encontramos esse portal para dar a vocês. Eu e o Zumbi Creeper. Nunca tivemos alguém que gostasse da gente, sabe? Que se importasse com a gente de verdade. Por isso, acabamos virando os vilões da história. Sempre assombrado a todos. Mas depois que recebemos o abraço. Vimos que o mundo não é tão mal assim como nós. Só precisávamos de carinho e amor para enxergar isso. Um abraço nos salvou. E agora, vamos fazer sempre o bem. Então, o portal é de vocês. Sim! Agora vamoszer por ag itsímos. Olha! Aaaaaa. Éomicle. Aaaaaaaaaaaa Éomicle ou Sacramento! processing. 衝 мной flicasss da nossa emboquля. Sim. Se demorados não vão me esperar Começou com uma grande honra Alegria Agora eu vou sair para a minha aventura Aventura Agora eu vou explorar E com meus amigos eu avançar Vem lutando no inventário Juntos nesse desafio Juntos nesse desafio Ainda meus creepers, a ordem de sumir A cada segundo eles chegam mais Eles acham que podem nos reter Não vai ser agora que eles vão nos vencer Seguiu a nossa hora de encantar Inventário Estando unidos podemos derrotar Derrotar Negrete Agora eu vou batalhar E com meus amigos me arriscar Tenho tudo no inventário Juntos nesse desafio Juntos nesse desafio Com meus amigos 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 Ô lá, ô lá, ô lá Ô lá, ô Acabou? Acabou o quê? Juntos desse desafio Juntos desse desafio Tchau, Yami Pequenos, respeite sempre sua mãe E não deixe que seus jovens sejam mais importantes Do que suas atividades escolares Sabe, amiga, tudo isso me fez pensar muito E percebi que não estava sendo um filho tão bom para minha mãe Ela sempre fez tudo para mim Eu não estava agradecendo ela para deveria Obrigado a todos vocês por me fazer enxergar Que preciso sempre fazer bem Ir à escola, ler o livro E mais ao teatro E não ficar 24 horas por dia Jogando games virtuais Eu vou obedecer e respeitar a minha mãe Mas ela sabe que é melhor para mim Descobrir que fazer o bem e amar a nossa família Conseguimos alcançar todos os nossos sonhos E assim, ser muito feliz E aí Eu vou Cominê-me Tchau, Jair Agora acabo! Agora acabo! Agora acabo! Gabriel Peça! 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 É ele Vai falar, Gabriel Vai lá Vai lá, Gabriel Acabou? Acabou não, mas já tem as fotos Você não quer tirar as fotos, não? Vai lá, Gabriel Está ali, na fila Está aí na fila Você não quer tirar as fotos, não? Não, você tá aqui na fila, já tem as fotos Eu não tô com a fila Um, dois, três. 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 Um, dois, três.